Na tarde de ontem, na BR-158, em Coronel Vivida, este Corsa com placas de Campo Eriê Santa Catarina acabou atropelando um cavalo que estava sob a pista de enrolamento. Um senhor morador próximo do local do acidente, que estava sobre o animal, ficou ferido. Ele foi atendido pelo SAMU com trauma na cabeça, sendo imediatamente encaminhado para atendimento hospitalar em Pato Branco. Já o cavalo, além de possivelmente ter sofrido fratura em uma das patas, teve também escoriações. No veículo, não houve nenhum ferido.